E aí, bora lá pro castelo de Ganon, é, matar ele e acabar com tudo aqui. Os minotauros, que da hora, velho. Os caras são tão fortão que precisa de flash, de prata ou espada. Olha que bosta. É, pior, é esse negocinho colorido aí que tá dando... Esse castelo tá com rave, velho. Olha as luzinhas aí. Era uma barreira. Aí abriu uma porta e daí veio uma escadinha. Agora dá pra entrar. Vamos lá. Vamos ver, são sete, são oito andares, né? Tem um subsolo e o resto é tudo subindo. Ah, espero que o mapa seja pequeno, né? Quando é muito andares é muita coisa, mas de boa. Vambora lá. Acho que é só, tem só que em descer pra pegar uns eles e depois subir. Só sobe. É, mas acho que tem muita coisa por aqui. É, mas acho que tem muita coisa por aqui. É, mas acho que tem muita coisa por aqui. É, mas acho que tem muita coisa por aqui. Vamos ver. É, mas acho que tem muita coisa por aqui. É, mas vamos ver. pra que tanta bomba mesmo? tem algo pra explodir aqui? na link, por favor né mano? vamos por aqui, quentotes essa caveira está doida, vamos aqui, tinha que bater ali cara, muita coisa nesse andar, não acredito você está brincando comigo né mano? nossa man, oi ei E aí, mano Agora Né Complicado isso daqui, mano Tem vários teletransportes aqui Nem sei qual que é o certo Por onde? Tenho um F já Tá Um aqui Nossa, no menor é isso Acho que fiz certo Não sei Se eu fiz algo errado Então eu paro o vídeo E vejo lá Me ajuda Detonado Cara Tela do meu note É tão Tão da hora Que eu tô vendo os pisos invisíveis Não sei se é imagem Ou é a tela Mas eu tô vendo os pisos aqui Eu vou aqui Acosta Ai, ai Dei respawn aqui, mano Que coisa Deixa eu ver Tá Aqui 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 Tem algo Deixa quieto E aí Pela quantidade de bombas Que tem coisa lá embaixo Não sei Deixa eu ver É, só aqui O que que tem aqui? Ah Chefe da primeira dungeon Derrotar ele é bem fácil Quando você tem as flechas de prata Só um tiro Já era, mano Viu? Bem fácil Só que Lutar no gelo é Não é legal Lutar no gelo Que tem aqui E aí Mas Tinha que vir na sala Do norte Primeiro Ele Vou tentar Quebrar Aquilo ali Correndo Beleza Agora pegamos a chave Grande Pronto Temos uma roupa vermelha Agora estamos com 100% Do jogo Eu só não tenho mapa Ai de boa Só preciso pegar um mapa Só um mapa Deixa eu ver Deixa eu ver Tá Tem uma porta Na direita Eu não sei como abrir Ela Tem que dar uma volta Tem que dar a volta Vou tentar explorar algumas salas Vamos por aqui Vamos por aqui Flashes Os flashes Não, esse é bom Desculpe Eu erro Deixa eu ver Sempre vamos ver Se esses blocos É Ah então tá Deixa eu ver Se eu puxasse daqui Vai que é um monte de inimigo É Bomba É de boa O link Que má pontaria Ainda é Sima Pô Isso aqui Pariu Pegar isso aqui Agora Não sei quantos golpes Isso aqui Ah beleza Desmoço Que mãozinha do mal Aqui Fiz mal vindo para esta sala Será que pode dizer Aqui Pois aqui Vai link Porra Tô 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 A 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 Consegui A 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